Bom dia pessoal, tudo bem? Sou a Júcia Neide e eu vim com uma dica rapidinho pra vocês hoje de pintura em Oxford. Tem muita gente que tem dúvida de pintura em Oxford, se tem uma técnica diferente. Não tem, gente. Pintar no Oxford é a mesma coisa de você pintar no tecido de algodão. Vou pintar uma toalha pra Santa Ceia, uma toalha com tema pra igreja. O que eu fiz? Peguei uma tábua grande, essa minha tábua ela mede 1 por 80, o meu risco no tamanho original, certo? Estiquei, medi o pano certinho aqui, como ela vai ser de bico, tem que estar bem, milimetricamente certinho aqui na tábua. Coloco o meu risco em cima, vou pegar um pedacinho de fita crepe e vou prender aqui, ó. Vem cá, Júcia, mostra aqui de pertinho. Vou prender, tá vendo? Com um pedacinho de fita crepe, o meu risco pra ele não sair do lugar. Pego um carbono, pode ser um carbono grande ou um carbono pequeno, não tem diferença. Por quê? Você já prendeu, então ele não vai sair do lugar. Levanta o risco, coloca o carbono e aqui você vai passar o seu risco normalmente, tá bom? Então, não se esqueçam, gente, pintar no Oxford é a mesma coisa de pintar no tecido de algodão, na malha, na toalha. Não tem diferença, não tem dificuldade. Os pincéis são os mesmos, as tintas são a mesma. Me perguntaram assim, Jú, a minha pintura no Oxford, quando eu lavo, sai. Gente, comigo, particularmente, nunca aconteceu. Fazem 15 anos que eu pinto, sempre pintei no Oxford e nunca aconteceu isso, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo com dicas.